Música Canal aberto, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Dívidas com obras da Copa em Porto Alegre ultrapassam 230 milhões de reais. Começa o Liquida Porto Alegre, estimativa a superar 1 bilhão de reais em vendas. Rodoviários e empresários do transporte não entram em acordo sobre dissídio e pode haver paralisação. Do isso e muito mais no Canal aberto, que está começando. Música A Copa do Mundo no Brasil terminou há dois anos e meio. Mas as chamadas obras da Copa em Porto Alegre ainda não terminaram. Algumas delas aí sem data para conclusão. E devido a isso, a Prefeitura da Capital divulgou nesta manhã a situação financeira e o andamento dos empreendimentos em Porto Alegre. De um total de 640 milhões de reais, ainda falta desembolsar mais de 280 milhões para a conclusão de todas as obras da Copa. Uma parte é de responsabilidade da Caixa. Para a Prefeitura, falta quitar mais de 120 milhões de reais entre dívidas do que já foi finalizado e de obras ainda não terminadas. Nós não temos dinheiro para tudo. Isso é fato, é notório. Todos os Porto Alegre já sabem disso. Nós não temos dinheiro para tudo. A nossa missão é fazer um levantamento e uma proposta para levar para o prefeito Marquesan. E essa proposta, obviamente, depois tem que ser levada às empresas. As empresas já estão parando, se não estão paradas por falta de pagamento. Uma das estratégias do município é pedir à Caixa que pague valores de reajuste, como a correção da inflação destes cinco anos. Atualmente, nove obras estão em andamento e duas ainda não começaram. Esta é uma das obras de maior dificuldade de conclusão, a da Avenida Tronco. Apenas um terço dela está pronta. E se agora tudo estivesse em ritmo normal, ela seria entregue em até dois anos. Mas as máquinas estão paradas. Além da questão financeira, o andamento do trabalho esbarra no reassentamento de famílias. O processo iniciou com 1.525 famílias no traçado. O município avançou nas negociações. Hoje restam 193. E a questão complicadora é que as famílias habitam o traçado de uma maneira descontínua. Isso impede que a obra alcance um traçado significativo e impede que nos dê uma funcionalidade mínima. Para o secretário da Fazenda de Porto Alegre, a finalização das obras será uma questão de escolha de prioridades da gestão. Não temos dinheiro para as obras, não temos dinheiro para o salário, não temos dinheiro para as creches conveniadas, para a alimentação, para a merenda escolar. Nós não temos dinheiro para tudo isso. Nós vamos ter que fazer escolhas. E, obviamente, essas escolhas são duras. E até nós conseguirmos ajeitar a casa, fazer com que as despesas da prefeitura caibam nas suas receitas, nós vamos ter que fazer escolhas. Quem quiser pode acompanhar o andamento dos trabalhos no site obrasdemobilidadeurbana.com.br. As temperaturas vão seguir altas em Porto Alegre, região metropolitana, nesta quinta-feira. Apesar do céu limpo pela manhã, deve nublar à tarde, o que gera chuva no início da noite. Na capital, os termômetros vão variar entre 24 e 33 graus. A tradicional liquidação de fevereiro na capital começa hoje. No Liquida Porto Alegre, é tempo de torrar os estoques de verão e compensar as baixas vendas depois do Natal. Já os consumidores podem encontrar bons descontos e promoções. Este é o primeiro ano que a loja de chocolates do Regis entra no Liquida Porto Alegre. Quem levar cinco trufas na promoção só paga por quatro. A ideia é atrair consumidores pelos produtos em liquidação e já apresentar outros. Já aproveitamos o embalo, né? Pocamos dois, três produtos na oferta e eles já vão aproveitando até a Páscoa que já está chegando aí, né? Cerca de 3 mil estabelecimentos na cidade estão no Liquida. Mas todo o comércio se beneficia da temporada de queima de estoques. Descontos de até 70% já remarcados nas etiquetas. Nesta loja de artigos infantis, as camisetas baixaram de quase R$ 10,00 para R$ 13,99. Chinelos e sandálias que custavam até R$ 40,00 agora saem por R$ 9,99. Como as vendas costumam cair depois do Natal, para o lojista é hora de liquidar os produtos de verão. É sempre importante, né? Porque agora nesse momento a gente aproveita que está em vésperas, já de outono e inverno, então a gente começa a liquidar todo o nosso estoque de verão. Então junta a nossa liquidação com o Liquida Porto Alegre, então fica uma coisa bem legal. A gente consegue fazer uma promoção bem boa, preços aí de R$ 50, R$ 60,00, coisas até com 70% de desconto. A Márcia e o Cláudio já compraram muitos presentes para a netinha que ainda vai nascer em março. Mas com a liquidação voltaram à loja hoje, para comprar o que a Isabela vai precisar nos próximos meses. Já estou vendo que na própria liquidação já tem peças também que dá para a meia estação, já vou aproveitar junto. Serão 11 dias de liquida Porto Alegre. A Câmara de Dirigentes Logistas espera um acréscimo de 6% nas vendas com a promoção. Paralisação à vista. Não houve acordo entre rodoviários da capital e empresários do transporte em mais uma reunião para discutir o dissídio de motoristas e cobradores de ônibus. A Associação dos Transportadores de Passageiros ofereceu reajuste de 5,44%, que é o índice de inflação do período. O impasse ficou por conta do vale-refeição. O Sindicato dos Rodoviários exige reajuste também no vale-refeição, que hoje é de R$ 23,48. Segundo a ATP, manter o valor é a condição para pagar o benefício também nas férias. Os trabalhadores se reúnem esta tarde para definir um cronograma de manifestações da categoria. Criadas para desenvolver um modal de transporte que vem ganhando espaço nas áreas urbanas em todo o país, as ciclovias e ciclofaixas estão em situação precária na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. Problemas com limpeza e sinalização deixam a comunidade local preocupada, como a gente vai ver agora na reportagem da TV Univates. A pintura vermelha que demarca o espaço só aparece em parte do percurso. Além disso, sujeira e mato que invadem a pista dificultam a vida dos ciclistas, como o Josué, que utiliza a bicicleta no dia a dia. Eu percebo que desde que eu comecei a andar, ela só vem piorando. Com certeza seria muito importante, com bastante gente que eu falo, perguntar por que você não vai de bicicleta. Ah, eu me sinto inseguro. Segundo o novo coordenador do Departamento de Trânsito, Carlos Kaiser, o município faz um levantamento técnico para avaliar a situação das ciclofaixas em Lajeado. A gente está fazendo um levantamento em todos os bairros para ver como está a situação das ciclovias para assim os usuários poderem utilizar no horário, tanto do trabalho como também na área de lazer. E a gente está fazendo esse levantamento ainda, um levantamento técnico, para ver quais as situações, quais as pinturas que têm que ser melhoradas e também os divisórios de pistas que são os tachões. Mas os problemas não param por aí. Existe uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores em 2013 que permite o estacionamento de veículos sobre as ciclofaixas, das 7h30 da manhã até as 6h da tarde, horário em que muitos utilizam a bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Então, essa avaliação também a gente está fazendo junto com a comunidade e até acho que a gente vai ter que fazer uma audiência pública para verificar o quanto a permanência ou não dessa lei onde autoriza veículos sobre a ciclovia. Daqui a pouco, Cachoeira do Sul tem o maior índice de moradores que não pagam tributos no Estado. E em instantes, casinhas literárias. Esse projeto Encarazinho incentiva a leitura em livros de papel. Quinta-feira de tempo instável em todo o Estado. No norte, a tarde terá céu bastante nublado, com pancadas de chuva no fim do dia. Mas diferente da capital, a temperatura vai cair. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. O calor também vai diminuir um pouco no oeste, onde a chuva chega antes, logo no meio da tarde. Em Uruguaiana, as máximas não passam dos 31 graus. No centro do Estado, as nuvens já aparecem no início da tarde e a chuva chega no início da noite. Temperaturas estáveis, com máxima de 30 graus em Santa Maria. E no Sul, céu encoberto à tarde, mas com registro de pouca chuva à noite. Os termômetros em Bagé não vão passar dos 31 graus. O levantamento do Tribunal de Contas aponta a Cachoeira do Sul, na região central do Estado, como um município com o maior índice de moradores que não pagam impostos no Estado. São mais de 335 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos. E assim como Porto Alegre, a prefeitura de lá também quer incluir a dívida ativa de tributos municipais no SPC. Os números que correspondem a dados de 2016 mostram que 138% da receita orçada pela administração municipal não se realizou em decorrência dos maus pagadores. Os vilões em tributos são o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e o ISS, o Imposto Sobre Serviços. Considerando o índice populacional de Cachoeira, é possível afirmar que um em cada três contribuintes não pagou o IPTU. O não pagamento desses tributos, eles acabam não sendo aplicados em saúde, em educação, em atendimento a outras obras, interior e demais serviços que a prefeitura presta. Então, o que nós estamos fazendo? Como esse valor é significativo, nós estamos buscando de várias formas. Através da cobrança judicial, através dos protestos e através agora do que nós vamos firmar um convênio com o CDL do SPC. E os negócios do mercado imobiliário caíram 13% em 2016 em Porto Alegre em relação ao ano anterior. A queda nos financiamentos, a taxa de juros elevada, a inflação acima do teto e o aumento do desemprego pressionaram as vendas para baixo. Por outro lado, o preço dos aluguéis ficou 15% mais barato. Aluga-se. No ano passado, a oferta de locação de imóveis aumentou quase 30% em Porto Alegre e mais da metade foi de unidades residenciais. O que caiu foi o preço. A média por metro quadrado calculada pelo sindicato da habitação ficou quase 8% menor, o que representou uma queda real de até 15% no aluguel. Tudo porque a crise fez mais gente colocar o imóvel para alugar. Se eu tenho um imóvel para venda e ele não está sendo vendido devido a toda a crise econômica que a gente vem vivendo, eu posso colocar ele para alocação. Por quê? Porque assim, despesas como o IPTU e condomínio, que são bem onerosas, eles são transferidas aos inquilinos. Já na questão preço, é uma relação de oferta e demanda, porque a partir do momento que eu tenho mais disponibilidade de imóveis, então o inquilino ele consegue fazer várias pesquisas para ver qual é o imóvel que se adequa a ele e também qual é o imóvel que cabe no bolso. Na comercialização, a oferta de imóveis usados também cresceu. Foram 12,5% mais unidades à venda no ano passado em comparação a 2015. O preço por metro quadrado subiu como nos aluguéis, mas bem menos. Chegou a quase 2% de aumento. Já os imóveis novos, considerando dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil, tiveram queda tanto na oferta quanto na venda. 23,5% menos imóveis recém-construídos foram vendidos. A projeção do panorama para 2017 conta com o aquecimento da economia e o investimento em imóveis, como um bom negócio a médio e longo prazos. Se espera pelas medidas contracíclicas que o governo está tomando e que estariam corretas, seja, por exemplo, injetando 43 bilhões agora de fundo de garantia, quer dizer, liberando esse fundo de garantia. E também se espera alguma reação no que tange um aumento do salário mínimo, que se espera dar uns 20 bilhões mais, etc. Então, isso aqui vai dar um certo alento na economia. E que os nossos dias estão aí cada vez mais dominados pelo virtual, instantâneo, isso não restam dúvidas. Hoje, qualquer leitura está disponível com um clique no celular, por exemplo. Mas como é que fica a leitura tradicional, livro físico, para folhear, sentir nas mãos? Em Carazinho, na região norte, leitores descobriram um novo modo de aproximar dos velhos e bons livros. É o projeto Casinhas Literárias. E quem nos mostra esse trabalho é a reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. Já pensou estar caminhando pela rua e dar de cara com uma casinha como essa? E ainda por cima, pegar um livro de graça e levar para casa? Essa proposta só se tornou realidade aqui em Carazinho, graças a uma parceria entre um vereador e a Secretaria de Educação e Cultura da cidade. Estimular a leitura e dar o acesso, principalmente, às pessoas que não têm condições financeiras também de adquirir um livro, né? E até aquelas que têm, mas muitas vezes não têm um tempo de ir numa livraria, então passa por uma das casinhas, pode pegar um livro, levar para casa, ler. E a gente espera que devolva, né? As 11 casinhas foram fabricadas aqui em Carazinho e possuem as cores do município. Todos os dias, alguém passa por aqui e deixa ou leva um livro. Prova de que a literatura tomou conta dos espaços públicos da cidade. Estamos vendo que as pessoas gostaram, estão retirando livros, estão repondo, estão buscando e às vezes nós mesmos temos que repor porque o pessoal leva, demora um pouquinho para devolver, mas a aceitação é muito boa. O canal aberto vai ficando por aqui, na sequência Plano de Jogo, com a Clarissa Lima, mais informações às 15h para 7h da noite, no segundo edição. Boa tarde. canal aberto, apoio Banrisul, servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. E aí ão